Olá, eu sou Kátia. E meu nome é Marcelo. Bem-vindos a... Tudo bem, PUC! Hoje vamos aprender as atividades que fazemos no dia a dia. Durante o dia, fazemos várias atividades, como acordar, tomar banho, tomar café da manhã, almoçar, ir trabalhar. Antes, temos que aprender os dias da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. E o fim de semana, temos o sábado e o domingo. Agora que já sabemos falar os dias da semana, vamos falar sobre as nossas rotinas. E para perguntar a alguém como é seu dia a dia, dizemos O que você faz de segunda a sexta? O que você faz de segunda a sexta, Kátia? À segunda, eu acordo às seis, tomo banho às sete, tomo café da manhã às sete e meia, às nove, chego ao trabalho e às seis da tarde vou para casa. À terça, eu acordo às seis, tomo banho às sete, tomo café da manhã às sete e meia, às nove, chego ao trabalho e às seis da tarde vou para casa. À quarta, eu acordo às seis, tomo café da manhã às sete e meia, chego ao trabalho às nove e às seis da tarde vou para casa. À quinta-feira, eu acordo às seis da manhã, eu tomo o banho às sete e meia, tomo café da manhã e às nove, chego ao trabalho. Às seis da tarde vou para casa. À sexta-feira, eu acordo às seis da manhã, tomo o banho às sete, tomo café da manhã às sete e meia, às nove, chego ao trabalho e às seis da tarde vou para casa. Para falar sobre rotinas, devemos conjugar os verbos no presente. Isso é muito simples e se parece bastante com o espanhol. Vocês lembram das atividades do início? Acordar, tomar banho, tomar café da manhã, chegar, trabalhar. É só conjugá-los tirando a terminação ar e colocar o ou ó. Então temos, eu acordo, eu tomo o banho, eu tomo o café da manhã, eu chego, eu trabalho. Nós também podemos descrever o que fazemos no fim de semana. Basta dizer, ao sábado ou ao domingo. Olá, Marcelo, tudo bem? Oi, Kátia. Tudo bem? O que você faz sábado de manhã? Ai, eu tenho uma convenção do Candy Crush. E à noite? À noite, nada. Eu vou ver a maratona de Star Wars. Ah, que legal. Quer ver comigo? Sim. Então agora já sabem como falar sobre o que fazem durante a semana. E também para os planos de fim de semana. Nos vemos no próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.